A gente segue falando sobre esse tema, mas ao vivo com a Yasmin Costa, que está acompanhando a preparação para essa cerimônia que está sendo chamada de democracia inabalada lá no Congresso Nacional. Ela vai falar sobre uma réplica da Constituição em tamanho gigante que foi instalada em frente ao Palácio do Planalto. Vale lembrar que durante os ataques à Brasília, uma réplica da Constituição foi levada e depois recuperada pela Polícia Federal no sul do país. Quem vai trazer mais informações, no sul de Minas, aliás, quem vai trazer mais informações para a gente a respeito dessa preparação e dessa réplica é a Yasmin Costa. Yasmin, o que você destaca? Vamos lá, Lívia. Bom dia para você, mais uma vez, para todo mundo que está com a gente. Essa réplica, ela foi colocada na frente da sede dos três poderes, na verdade, não só do Palácio do Planalto, também aqui do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Era uma réplica gigante da Constituição Federal porque, segundo a própria Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que é quem está organizando e quem fez essa exposição da réplica, quem está promovendo a exposição da réplica, essa é uma forma de lembrar todo esse processo, todo o 8 de janeiro e que a Constituição seguiu firme e os preceitos constitucionais estão ali seguindo firmes. Inclusive, a gente até separou para a gente relembrar como a Secretaria de Comunicação Social, que está promovendo essa exposição, vamos dizer assim, da Constituição gigante na sede dos três poderes, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, lá no 8 de janeiro do ano passado, ele entrou no gabinete dele lá no Palácio do Planalto e mostrou como estava o ambiente. E a gente recuperou essa imagem para relembrar aqui para a nossa audiência. Vamos acompanhar. Eu estou chegando aqui na minha sala, gente. Aqui, no segundo andar do Palácio do Planalto. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui esse monitor. Olha aqui, Vadir. Isso é uma coisa criminosa que foi feita aqui. Isso é uma coisa revoltante. Obras de arte. Olha o que os vândalos fizeram aqui. É o caos que os vândalos fizeram aqui. Obras de arte destruídas. Patrimônio do país. É inacreditável o que foi feito aqui no Palácio. Olha o estado das salas. Equipamentos. Computadores. Olha aqui. São marginais que tem que ser tratados com criminosos que fizeram isso contra a democracia e contra o Brasil. Pois é, Olivia. Por aqui, a movimentação mais intensa da gente e da imprensa, efetivamente, porque essa cerimônia só começa às três da tarde, aqui no Congresso Nacional. E é uma atualização de momento. É que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não vai comparecer. Ele viria, efetivamente, para essa cerimônia. Mas disse que por motivos de saúde de familiares, ele vai permanecer em Alagoas. Mas hoje cedo, há pouco, ele publicou nas redes sociais sobre esse episódio do 8 de janeiro. A gente, inclusive, separou um trechinho dessas publicações de Lira, onde ele diz o seguinte, abre aspas, que a liberdade de manifestação e o direito fundamental de protestar jamais podem se converter em violência e destruição. E, na sequência, Lira segue dizendo que a Câmara dos Deputados deu um exemplo de diálogo e termina essa publicação dizendo que a Câmara trabalhou em busca da formação de consensos e respeito ao dissenso e às minorias foram a marca de um ano histórico na avaliação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que avalia que a Câmara teve aí esse papel muito importante para garantir a democracia brasileira, que aqui a democracia brasileira estivesse forte depois dos episódios do 8 de janeiro. Vou seguir por aqui, qualquer movimentação, você já sabe, eu trago aqui na programação da Jovem Pan. E, como eu disse, pelo menos a princípio, sem autoridades aqui no Congresso Nacional, porque, efetivamente, eles devem chegar por aqui por volta das 2h30, 3h, que é o horário que começa essa cerimônia, Lívia. O pessoal está guardando fôlego aí para a tarde, né, Yasmin? E você precisa guardar também, tá? Bom trabalho, já já a gente volta a se falar.